Nos dias 17 e 18 de novembro, acontece no campus da Praia Vermelha a feira do estágio. Aqui são ofertadas mais ou menos mil vagas para os alunos de administração, contabilidade, economia e comunicação. Aqui eles estão conhecendo os estandes, estão conhecendo as empresas e as vagas ofertadas. E assim eles podem conhecer como é que funciona o processo seletivo. Nós estamos aqui com o professor José Roberto Mafra, ele vai contar para a gente sobre a feira, ele é coordenador da feira. Professor, o que tem na feira além dos estandes? Além dos estandes tem palestras das empresas apresentando os seus programas de trainee, de contratação, plano de carreira. Tem uma área exclusiva para as empresas interagirem com os professores dos cursos, para desenvolver algum projeto, alguma parceria. E basicamente é isso. E qual foi o resultado das feiras dos últimos anos? Bastante gente se interessou, bastante gente passou pela feira? Sim, uma faixa de 2 mil a 3 mil pessoas por edição. Essa feira ela já teve há muitos anos atrás aqui na Praia Vermelha, depois por uma decisão da reitoria ela foi concentrada no fundão e há 3 anos a gente fez essa reedição da feira aqui na Praia Vermelha. Então tem 3 anos que a gente está trazendo a feira de volta aqui para a Praia Vermelha. Tá bom professor, muito obrigada. A feira é grande para alunos de todas as instituições. Mais informações no site feiradofrj.com.br Juliana Cabral para o TJ UFRJ.